Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Storyland Martin e o Mistério das Botas Loucas Bom dia, Scarlet! Bom dia, Martin! Oh, uma meia! Isto deve ser seu, senhora! É verdade! Obrigada, Martin! Foi um prazer! Sou o melhor a ajudar os meus amigos! Não achas, Mouse? Não te preocupes, Bowie! Espera! Sim! Não tens de quê! Oh, não! A escada está a banar! Estou a ir! Obrigada, Martin! Foi um prazer! Eu sou o melhor xerife! Que dia maravilhoso, Mouse! Eu adoro ajudar os meus amigos, mas é tão cansativo! Agora vou comer! Tenho de ganhar forças! Sim, Mouse! Para ti também! Ah! Adoro queijo! Anda, Mouse! Vamos dormir! Bom dia! A capa, o chapéu, a espada, a placa de xerife e as minhas... Hã? Onde é que estão as botas? Ah! As minhas botas! Não me apanham! Mas vocês não me apanham! Ufa! Estou cansada! Hum! Que cheiro a queijo delicioso! Oh! Este odor maravilhoso vem de Storyland! Bebês! Era uma vez um xerife que vivia na cidade, com umas botas que saltavam à vontade! Ah! Ah! Olhem! Hã? O que é aquilo? Aquelas botas estão vivas! Vou tirar uma fotografia, para ver melhor! Ah! Impossível! São muito rápidas! Hã? Desculpa, mas não percebo! Ele diz que isto é um desastre! Sou o Marty, no xerife, e eu não sei o que deu às minhas botas! Será algum feitiço? Se é um feitiço, não sei ver isso! Mas eu não sei nada de feitiços! E sem as botas não posso trabalhar! Tente-me ajudar! Vá lá! É claro! Vá lá! Vamos apanhá-las! Cuidado! Elas podem vir de qualquer lado! Ei! Ali estão elas! Por ali! Apanhá-las! Não! Uau! Não! 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 Agora foram por caminhos diferentes! Assim nós apanhámos! Nada disso! Fazemos duas equipas! Vão ver! Dotty, Connie, Lady e Jenna vão atrás da direita! As outras vêm comigo atrás da esquerda! Vá lá! Boa! Boa! Ai! Não as deixas escapar! Bebês! Vem alguma coisa? Aqui não há nada! Aqui também não! Não tive sorte! Apanhei a boca! Ficámos encolados! Estou com tanta, tanta fome! Corre, Lady! Corre, Lady! Mas mais devagar! Socorro! E o meu queijo! Mas o que é que aconteceu? Tens aqui a resposta! São tão fofos! São só dois ratinhos! Mas como é que foram parar lá dentro? Foi por causa da minha comida favorita! Deve ter caído queijo nas botas e os ratinhos foram atrás! Não admira! Esse queijo é mesmo delicioso! Estou a ver! Às vezes as coisas não são o que parecem e cada mistério tem uma explicação! Juntas ajudaram-me a recuperar as minhas botas! Boa! Obrigada, bebês! Sem vocês não teria conseguido! Storyland Magic Tears! E assim na nossa história se descobriu a verdade! Resolveram o mistério e ganharam uma amizade! O que foi, Lady? Tu estás bem? Sabem do que tenho saudades? Daquilo queijo incrível! Ha, 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 ha! És a melhor mascota do mundo! Olá, Dreamy! Uau! Que disfarce tão giro! Ha, ha, ha! Obrigada! É perfeito para a noite mais misteriosa do ano! A noite das bruxas devoradoras de bebês! Ah, bruxas? Mas elas não existem! Não é supor ser só uma festa? Uma festa com bruxas muito malvadas que transformam bebês em hotos e os comem! Elas comem? Ei! Estava só a brincar! Hã? Volta aqui! Ei, Dreamy! Estás pronta para o Halloween? Mas é claro que estou! Ai, Babies! Ai, Babies! Magic Tears! O mundo aqui é um infarto! Não! Para cima! Não! Vai, etc! As linhas impenso! Ai, ai, babies! Ai, Babies! Magic! Ah! Au! Ups! Desculpa! Ah! Ah! A minha cabeça! O que foi? É a primeira vez que vês um gato falante! Ah! 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 Eras tu, Stormy. Pronto, vamos continuar com o treino. Está bem, está bem. Vamos lá. Ah! Mas porquê que não voa? É, Vassoura. Perdeu os poderes. Sou a pior bruxa do mundo. Pode ter sido porque fomos vistas por um bebê não mágico. E o manual das bruxas diz que isso é totalmente proibido. Eu sei. Se calhar o feitiço deixa de funcionar. E que tal fazeres um feitiço novo à Vassoura? Não é difícil? É isso. Mas... qual deles? Este é para ficar gigante? Não. Transformar em sapo? Não. Oh, este! Voar alto! Tudo o que é preciso pode ser encontrado na floresta. Lágrimas de formiga, sapato de centopeia... Hum... Hum... Ah, um gão! O que foi, Spots? Ahn? Uau! Que disfarce de bruxa tão giro! Hum... Parece que não perco os poderes por estar ao pé de bebês não mágicos. Pois, claro. É um disfarce. Sou a Ágata. Sou só uma bebê normal. Sou a Dati. O que é que estás a fazer? Oh, só coisas de bebê normal. Nada de mágico. Ah, é uma receita. E o que é? Um bolo. Só me faltam alguns ingredientes. Podes ajudar-me? Claro! Que fixe! Vamos lá. Está tudo perfeitamente normal. Au! Hum! Ha! Ah! O que é isto? Se é alguma piada, não tem graça. Ah! É monstruosamente delicioso. Ah! Espera aí. Esta vassoura não é a minha vassoura. Au! Ups! Desculpa. Ah! Isto é, isto é, de uma bruxa verdadeira. Olhem! Ela é mágica. De uma bruxa. Estava a voar. E o gato falava. As bruxas não existem. Ai, não? Já vão ver. Cucu! Olha, aqui! Uhum. Ótimo. Oh-oh! Não, 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 não! Ei, olhem! Deve ser a bruxa. Sim, sim. Imagine. Vá lá. Eu mostro-vos. Uhum. Ela quer meter o Dottie no caldeirão e comê-la. Temos de ajudar. Vá lá. As bruxas não existem. Vê com os teus olhos. O caldeirão está tão quentinho que apetece tomar banho nele. Não achas, Dottie? Afinal, as bruxas existem. Eu bem disse. Temos de salvar a Dottie. Se corrermos ao mesmo tempo, talvez ela se assuste. Ah! Não vamos comer a Dottie! Ei, esperem! Nós não comemos bebês. Então, afinal, as bruxas não são mágicas? Oh! Ah! Ah! Por favor, ajuda-nos! A culpa é toda minha. Sou a pior bruxa do mundo. Bem, se calhar não és a pior. Ainda estás a aprender. De certeza que o livro de feitiços tem a resposta. Confio em ti. Já sei! Aqui está! O feitiço desfazer! É isso! Feitiço do tempo. Pózinhos brilhantes. Faz tudo voltar ao que era antes. Consegui! Sim! Bem, afinal, a Connie tinha a mesma razão. As bruxas existem. E são boas! Apesar de ainda estar a aprender... Que tolice! Consegues mover objetos com o estalar dos dedos. E lançar feitiços de desfazeres. E voar numa vassoura! Mas hoje, a maior magia de todas foi fazer amigas novas. Obrigada por confiarem em mim. Magic Tears! Ha 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 ha! Aqui vou eu! Uau! Foi mesmo uma noite das bruxas! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! O mundo da amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Biggie e o vento forte! E com isto está pronto! Passa-se alguma coisa em Storyland Era uma vez um bebê construtor Queria parar o vento forte Mas estava sozinho e não lhe sorria a sorte Olá, sou a Dreamy O que se passa? Ele vem lá! O vento forte! O abrigo! Ok, tem calma Sou a Piggy! O vento forte está quase a chegar! E todos os anos, os meus dois irmãos e eu construímos um abrigo para proteger a estátua Mas eles estão constipados e eu tenho de o fazer sozinha E o que é que acontece se não acabares? O vento leva-nos à coisa mais valiosa do nosso mundo Seria um desastre! E eu estou a tentar, mas é que sozinha Pobre Piggy! Ima gosta o teu braço a carregar coisas Não estás sozinha? Vamos dar uma ajudinha Paramos o vento em três tempos Oh, e tu estás constipada! Juntas vamos construir depressa! Nós construímos um abrigo! Vamos! Precisamos de cimento, pedras, areia e tijolos! Boa, tijolos! Boa! Pouco a pouco, como dizem os meus irmãos Tijolo a tijolo, erguemos um castelo inteiro! Vamos, bebês! Um pouco mais assim, mais aqui! Oh, não! Cuidado, Doty! Hã? Para o tempo! Uf! Vamos continuar! Hã? Onde está o meu tijolo? Esta equipa tem um andamento lento Assim não escapamos ao vento! Se ao menos não pesassem tanto assim! E se o cimento não colasse tanto? Isso também não houvesse paz! Já sei! E se o abrigo fosse de palha? Sim! Vês? Assim já se faz mais depressa! Mas, mais depressa! Não quero dizer que aguento! Tinhas razão! A palha não servia! Gelo! É mais fácil de carregar! E mais fresquinho! Fazemos um iglo para as estátuas! Precisamos mais gelo! Gelo! Sim! Sim! Mas... E o resto dos blocos? Derreteram com o sol! Eu sei que é difícil! Mas temos de fazer bem feito! Senão o vento forte se derruba a estátua E o esforço é inútil! Pegui! Nós fazemos tudo o que tu disseste! Sim! Vamos lá! Agora vamos conseguir! Esta canção do vento forte se derruba a estátua! Porque este mundo é um bom lugar! Porque este mundo é um bom lugar! Há que proteger e preservar! Com esforço e determinação! Esta é a nossa melhor criação! E resolvemos a situação! Unindo os braços tendo à mão! Trabalho e equipe é a solução! Não há nada impossível de alcançar! Trabalho e equipe é sempre alcançar! Um dos braços tendo à mão! Trabalho e equipe é a solução! Não há nada impossível de alcançar! Sim! Sim! Lá está eu! O vento forte! Pobre! Continua a resistir! Sim, mas... Mais uma coisa! Agora... Como é que saímos daqui? O que teve luz da porta? Pois a pressa nunca é boa! Temos que arranjar uma forma de sair! Bem, agora não tem a pá comigo! Vê aí se os locos fossem de gelo! É isso! Gelado! Um abrigo delicioso! Tinha razão! O importante é que nos esforçámos e no fim do dia tudo acabou por correr bem! Tantos tijolos de gelado! Que engraçado! E bem pensado! Foi assim que a Piggy, com esforço e determinação, enfrentou o vento forte com a sua construção! Esta história vamos lembrar e o vento vai acalmar! Tantos tijolos de gelado! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Right, baby? Storyland! Storyland! O mundo das histórias! Parte 1! Com um tutti-frutti e já está! Uau! Tutti! Parece uma estrela brilhante! Agora eu vejo de quem! Rui! Deixa-me ver! Uma coisa especial! Isto não! Aquilo não! Isto não! Hã? Uau! Estás linda! Estás maravilhosa, Lulu! Deixa-me ver! Sim, é uma capa linda! De quem é que será? Acho que é de uma bovinha! Nem pensar! É de um lobo voador! Um super lobo! Sim! Um super lobo! Não se lembram? É de uma história! O lese gigante da boneca! Deixa-me experimentar! Conta lá o que é! Um coelho! Estão a ver? Não! Deixa-me tentar! Também quero ver! Também eu! Sou a seguir! Eu vejo a sombra de um bebê com um chapéu muito giro! Não é um bebê! É uma casinha linda! É a minha vez! Agora vejo... Será o super lobo! Porquê que ela tem uma camisa da avózinha? Parece que esta capa pertence a um bebê! Então temos de descobrir de quem é que é! Hum... De quem poderá ser? Ah! Tina! Se vocês falam sem esperar vez, não saem daqui nem num mês! Encontramos esta capa no meu baú! Mas não sabemos de quem será! É mágica! Experimenta! Uau! Que capa mágica espetacular! Da bola de cristal não vai poder escapar! Hã? Vejo um pato ou um cisne a nadar! Ou talvez um arco-íris que cruza o ar! Deve ser o lago que vive o bebê! Vamos! Uau! Adoro o lago arco-íris! Mas parece que não vive ali ninguém! Nem pato, nem cisne, nem sequer um arco-íris! O bebê num lago temos de procurar para o mistério da capa se poder revelar! Num lago, mas o mistério está dentro ou fora? Seja onde for, é um bebê, não um beija-flor! Ok, já vi que não sabes! Procuramos aos pais! Connie, tu vens comigo! E eu vou cuidar de ti! Não consigo contigo! Xiu, ouvi alguma coisa! Acho que está ali alguém! Apagamos-te, bebê! Só mais cinco minutos! Esta nunca muda! Ah, mas era outro som! Ah, não sei! Vá lá, bebês! Onde é que tu vais? Por ali! Por onde? Hum, 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 hum! Hã? Quem és tu? Sou a Sidney, guardiã e protetora do arco-íris e de todas as histórias! Mas o que é que vocês estão aqui a fazer? É que encontrei esta capa linda, mas ainda não sei de quem é! Só queremos devolvê-la ao seu bebê! É muito especial! Dá-nos visões! Conhecidas, estranhas, incríveis! Isso mesmo! Sim! São coisas de um país maravilhoso! Acho que vos posso ajudar! Podem dar-me? Isto não é uma capa normal! Vão ver! Cuidado! Descora-te! Perdeu o controle! Ah! Esta foi por pouco! Sim! Ufa! Ah, que livro é este? Passo a passo, com cuidado, traga o meu livro encantado! Ah! Uuuu! Este livro vai levar os adunas da capa vermelha, que têm muitas saudades dela! Agora, têm de continuar a viagem sozinhos! Há muitos, muitos anos, todos os bebês dos contos e do Val viviam em harmonia! Mas os bebês do Val deixaram de ler e, pouco a pouco, começaram a esquecer as suas personagens e os seus contos favoritos, até que eles quase desapareceram! Oh, não! É por isso que o livro está em branco, não é? Como assim, Ney? Mas agora podemos resolver isto, porque todos os dias vivem um conto. História a história, o livro fica pronto! Oh, uau! É um país novo! Vejam, ali! É igual ao livro do lago! O bebê da capa vive aqui? Onde será que vão dar-se as estradas? Vejam as placas com atenção e saberão onde ir. Cada estrada é um conto que poderão viver. Continua! No último episódio, sim, é uma capa linda! De quem é que será? Um cisne branco! Todos os dias vivem um conto. História a história, o livro fica pronto. Storyland, o Mundo das Histórias. Parte 2. Onde é que nós estamos? Será que o bebê de capa vermelha vive aqui? Oh, que bebê é aquele? Oh, olá! Vocês são novas aqui? Au! Au! Será que não falta nada? Um bebê de capa encarnada? Quem és tu? O teu cesto! Ah, a minha capa vermelha! O bebê é que nós programávamos! Fiz uma com retalhos, mas não é a mesma coisa. A vermelha é única. É feita de um tecido que se usa em conta de mil em mil anos. É incrível! Oh! Obrigada, obrigada. Oh, eu sou a Scarlet. A famosa estilista de Storyland. A Scarlet. Ela não vos faz lembrar alguém? A mim, não. Estamos numa história falha-me a memória. Mas de onde é que vocês venham? Eu sou famosa. Agora só tenho uma cliente porque me distraio e entregas encomendas tarde. Mas já criei roupas muito giras. Vejam! E o meu cesto? Oh, não! Acho que o perdi. Tenho de me ir embora. Tenho de fazer roupas novas e entregar antes de tocar o terceiro sino. Eu perco a minha única cliente. Onde é que eu deixei? Espera. Vou para aquele lado ali. Oh, não! Ahá! Esperem! Não está aqui. Nem aqui. Onde foi parar o cesto? Mesmo que o cesto não apareça, todas juntas vamos usar a cabeça. Ufa, bola. Estou mesmo exausta. Mas não pode ser. Não há tempo e eu não tenho material para fazer a roupa. Vou perder a minha única cliente? Não te preocupes. Tens-nos a nós e uma capa feita de pedacinhos de tecido. Vais transformá-la em roupas lindas. A sério? Vocês são as maiores. Sigam-me. Oh! Ouviram aquilo? E é assim que se faz. Uau! Quero ajudar. O que é que eu faço? Eu sei fazer isto. Uau! Tcharam! Uau! Como é que tu fazes isso? E tu voas? Tem um amigo chamado Peter que também sabe voar. E o meu lobo adora. O quê? Existe um lobo? Sim. Chama-se Kira e adora comer. Ela é uma fera. O lobo há de vir e nos teus braços cair. Nos meus braços? Vai devorar-me! Ei! Os retalhos! O que é que vocês estão a fazer? Bela desculpa para não cozer. Que jogo tão fixe! Scarlet, não te distraias, senão nunca acabamos a tempo. Os sinos! Ora bem, deixa ver. Primeiro desenhamos os modelos. Depois pomos os retalhos por cima. E por fim, cozemos. Aham! 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 Ah! Pronto! Agora, depressa! Uh! Os sinos! Não apareces, lobo? Vejam, é ali! Já chegamos! Vá! Tadã! Aham! Aham! Ah, o lobo! Oh! Mas és um lobinho tão fofinho! Kiwa! Encontraste o sexto a tempo! A Piggy vai ter duas roupas! Cheguei! Deixa ver! Oh, uau! É perfeito! A capa! Já me livro! É a capa do conto da Scarlet! O capuchinho vermelho! Oh! É verdade! É legal! Muito, muito obrigada, Scarlet! Logo vais ver-me vesti-la! E até às duas! Adorei! Boa! Boa! E a gente está aqui! Ah, sim! A festa durou até tarde! Vejam como ela dorme! Tenho pena de acordar! E se deixarmos um bilhete de despedida? Sim! Despedem! Bebês! Não podem ir! Criei uma coisa especial para vocês! Uau! São lindas! Obrigada! São tão giras! É que vocês inspiraram-me mesmo muito! Só precisava de alguma concentração! Criei estas roupas para quando vocês voltarem para a Storyland para viver mais aventuras! Obrigada, Scarlet! Storyland Magic Tears! E foi assim que a Scarlet, inspirada e com atenção, criou roupas lindas em comparação! Uau! E onde é que vocês vieram? Uau! Que roupas tão giras! Acho que vamos viver muitas aventuras com estas roupas! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Fantasy Boom Part 1 Daisy agora com um pouco mais de energia! Um, dois, três e... Três bebés exploradoras que sonhavam com mundos coloridos! Uma grande árvore é um sinal! Levou os bebés para outro lugar! E encontrar um reino por baixo do arco-íris! Das suas raízes surgiu um buraco que se abriu! E Fantasy World ficou em perigo! A bebê rosa tentou salvar-nos com a sua enxada! Não enxada! Estás a cantar mal! Espada! Com a sua espada! A diferença é pouca! E com a sua espada tentou fechá-lo! Mas desapareceu e voltou para o seu mundo! É a canção do bebê sauro! Tudo tem de estar perfeito! Vamos ouvir o couro! Rosa, verde e azul E tantas outras cores vamos encontrar Não importa onde estás Eu vejo tinto mesmo Este é o nosso maior poder Outra vez! Do início! Preciso de uma pausa! Tenho sede! Hora da cesta! Não estão a perceber! É uma canção muito especial! Só param depois de saber de qual! Eu não saio daqui! Nem eu! Sem as outras não consigo! Ok, ok! Dina, o que é que se passa? Está quase perfeita! Quase perfeita não chega para a canção do bebê sauro! Hum, eu vou com ela! Anda, Nara! Dina! Onde está ela? Está muito estranha com esta canção! Por que será que é tão importante para ela? Hã? O que é aquilo? Por aqui, Nara! Que giro! Uma espada mágica! Certeza que a Dina vai adorar! Hã? Uau! Sou forte! Deve ser a Nessie com as suas coisas! Anda, Nara! Vão ficar todas espantadas! Vamos voltar ao ensaio E com a sua espada tentou fechá-lo Mas desapareceu e voltou para o seu mundo Bebês, bebês, bebês Ei, vejam o que eu encontrei Uma espada, como na canção Uau! Não, não pode ser, não! Mas o que se passa com a Tina agora? Está a portar-se de uma maneira muito estranha Minha, minha, minha Que bebê é aquela? Ela é tão, tão linda Tiraram a espada da Stella Agora Fantasy World, boom! Ela diz que uma coisa vai explodir em Fantasy World Será um balão? Perigo! Magia dos mundos, ajuda! É algum enigma? O teu fato é muito giro Adoro! Não é fato! A Stella quer aventureiros Aventureiros salvam Fantasy World Eu sou um aventureiro forte Já te mostro! Ok! Aventureiros unidos Aventureiros rosa! Uau! Fabuloso! Objetos, magia, mundos Fantasy, boom! Tina! Tiraram as espadas da nossa amiga Stella! A nossa amiga Stella temos de encontrar Porque algo estranho se está a passar Fantasy World está a ser destruído Nós temos de agir Ouçam o que eu digo Quantos mundos é que existem? Story the Liend A beia tutti frutti Val do Biberão E Fantasy World Quatro magias de cada mundo O nosso Fantasy World, boom! Explosão! Parece-me que as espetas especiais de cada mundo são vitais Vamos ao Val do Biberão Precisamos de ajuda Ei! Ahn? Tina? Tina? Stella? Já passou tanto tempo? Elas conhecem-se? Não sei! A Stella teve saudade! Ah! Não há tempo a perder Precisamos das quatro chupetas especiais Ou Fantasy World não existirá mais Vamos a isto! Precisamos da chupeta dourada Depois de trás Sim, magia! Mais chupetas! Precisamos das outras chupetas especiais Depressa! Corre, corre! Socorro! Ajuda! Ah! Segura-te! Ajuda! Não me largues! Continua! Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies No último capítulo Ei! Vejam o que eu encontrei! Uma espada! Ah! Tiraram a espada da Stella! Agora Fantasy World! Boom! Explosão! As espadas especiais de cada mundo são vitais Ah! Ajuda! Fantasy Boom! Parte 2 Socorro! Eu seguro-te, Bruni! Hum! Ah! Oh, não! Vamos lá! Ah! Precisamos da ajuda dos outros bebês Ah! Equipa A para resgatar a espada especial da Bahia Tutti Frutti Prontos? A equipa B vai procurar a espada especial de Storyland Vamos lá! Nós vamos a Fantasy World à procura da espeta diamante E o diamante! Ah! Fantasy World está em perigo! Temos de fazer alguma coisa e depressa! O que temos de fazer é encontrar a espeta diamante Vamos embora! Sim! Sim! Vamos lá! Ei, Narvi! Porquê que admires tanta Stella? É porque ela é tão corajosa! Achas que ela também pensa bem de mim? Ah! Deixa eu ver! Hum... Nem por isso! A cabeça dela está uma confusão! Só pensa no buraco, na Dina e na Tina! Vamos agora! Não admira! A nossa terra está quase a desmoronar-se! Ei! Olá, bebês! Uau! Adoro os vossos pijamas! Dá cá a chupeta especial! Precisamos dela para salvar a nossa terra! Por favor! Então vamos! Certida que está na fábrica de sabores! Agora, a sério! Onde foram buscar as pijamas? Se eu fosse uma chupeta, onde estaria eu? Talvez... Aqui? Cuidado, Narvi! Era melhor não gritares! Ei, ei! Mas que pijama linda que tu tens! Obrigada! Viste a chupeta especial em algum lado? Acho que a vi ontem no lago de framboesa! Mas não se preocupem porque está bem guardada! Ei! São as hélis que a têm! Apanhem-nas! Ei! Anda cá! Mais devagar! Precisamos da chupeta! Ah! Não! A chupeta! Devolve! A minha! Não há tempo! Fantasy boom! Ah! Talvez esteja aqui! Aqui! Aqui? Assim nunca vamos encontrá-la! Ah! Cuidado! Queremos sair daqui! Por aqui! Corra! Vamos! Por aqui! Mas não podemos ir sem a chupeta de diamante! Eu tenho a chupeta de diamante! O que é que se passa? Depressa! Não há tempo! Parece que não há ninguém aqui! Ai-oh! Andamos à procura da chupeta especial! Mas tem de gritar mais alto! Os nossos esforços não chegam! Precisamos de um milagre! Oi! Não há procura disto? É um milagre! Sim! Obrigada, Sidney! Não há tempo a perder! Temos de voltar sem retroceder! Sim! Depressa! Vamos! Ei, bebês! Cá estão vocês! Trouxer uma? Boa! Maravilhoso! Espero que tragam a da Bahia Tutti Frutti! Conseguimos! Ótimo! Já estamos a todas! Não há tempo! Para o buraco! Mas é muito perigoso! Isso desaparece outra vez! Vamos ter de lançar chupetas especiais! Magia! Mundo juntos! E assim, fantasy? Não bom! Vão! Sim! Vamos lá! Para o portal de fantasy! Stella! Eu! Primeira magia! Não! E o que é que fazemos agora? Bom! Fantasy World vai acabar! Chegámos a um beco sem saída! Parem de chorar! Doty! Dá-me a tua espeta! Hum! Tu! Grande aventureiro! Forte! Vá lá, Stella! Tu consegues! Ah! Ah! Acabou! Uou! Conseguimos! Vocês são mágicos e especiais! Bom trabalho, bebés! Rosa, verde e azul! Rosa, verde e azul? São as bebés da canção! A canção é real! Sim! A canção do bebés da ouro é sobre o dia em que a Stella foi inaugurado com o Salvo Fantasylands. Escrevi a canção para ela! A canção? Minha! Pronta? Rosa, verde e azul! E tantas outras cores vamos encontrar! Não importa onde estás, eu vejo-te e tu vejo-me! Este é o nosso maior poder! Eu adoro! Não vais voltar para o teu mundo! Por agora, fico aqui! Fantasy não boom! Mas no meu coração, boom, boom! Oh! Ahahahahahahe... Ahah! Ahahahahe... A CIDADE NO BRASIL